Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal vamos para mais um gameplay Windy Millway Windy Agora a segunda versão da fase Windy Wake do capítulo 8 Yooka Laylee and the Impossible Lair Talvez que é um pouquinho mais difícil que a... Na verdade todas as fases secundárias elas são mais difíceis que as fases primárias Vamos dizer assim E aqui não é diferente Aqui então o primeiro está logo aqui já Aí ó E vamos agora continuando Para a segunda Vamos lá Não sei se aqui tem alguma coisa Vem aqui Laylee, venha Volta aqui menina Volta aqui Pior que eu não consigo pegar ela Volta, volta, volta Ai já era E aqui a gente vai conseguir a chave né Não a chave não, a bombinha Ai rapaz do céu Eita Eita, o que foi fazer Beleza Aqui a gente vai e quebra aqui E a gente consegue a segunda Rapaz Agora eu tô sozinho aqui Agora tá mais difícil de pular Bom ali a gente tem aqui Aquela pena ali Mas ali não é nada Aqui a gente tem outra Putz Agora não sei se eu vou conseguir pegar Sem a Laylee Será que eu consigo Aspado Do moinho Que cara Me atrapalha um monte Ah, peguei Aqui lá em cima Se eu não me engano Tem outra Ah Vem aqui menina esperta Uh, tem uma caixinha ali Mas sem Enfim Acho que ali não Não vai ser Não, não é aqui não Que tem outra Ah Deixa eu pegar esse daqui Que ele vai ser de Migrant de Valley Aqui Nem precisou Mas eu acho que aqui Vai ter um que vai Mexer o saco Mexer o saco Aí Aí Tchau, tchau. Bom. Aqui também não é necessário. Uh, rapaz. Olha o que ele foi fazer. Olha o que ele foi fazer. Inacreditável. Deixa eu voltar aqui para tirar o atraso. Ali tem... Ah, acho que é agora aqui que tem a... A moeda. Mais uma aqui em cima. Só que essa é um pouquinho mais difícil de pegar. Nossa, cara do céu. Por que é tão difícil assim, hein? Aqui, ó. Essa aqui. Beleza. Continuando. Agora que a gente tem... Outra moeda aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Não sei se vai soprar. Ah, vai. Tem que soprar aqui, né? Senão eu não consigo. Opa. Beleza. Chegamos ao fim. E é isso aí.